...em casa, mas dançando muito forró, com... Vadiões do Forró! Eita, menino! Onde vai, meu amigo Valdo? Onde vai, meu irmão? Rapaz, a hora foi esperada e a gente tá aqui pra fechar com chave de ouro Esse maior e melhor São Pedro da Paraíba Por que não pode ser São Pedro da minha terra? Eita, forrózão, menino! Vamos lá, Fabinho, vamos lá! Oh, oh! Agora vamos cantar pra roqueira! Olha, menino! Só vai dar um forró de menino assim Oi! Se a família acordou, a gente vai chegando, chegando Menino! Quando a gente chega da forrózada Balança todo mundo E hoje não é diferente Faça um pouquinho o sofá Faça um pouquinho o sofá Essa aqui Eita, menino! Faça um pouquinho, faça um pouquinho O caixão tá chegando Mas finalizar não Vamos tocar ainda meia hora de forró Meu amigo Cláudio disse que meia hora de forró tá bom demais, né? Eita, menino! Nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais Vaqueirada é muito bom E seu vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais Vaqueirada é muito bom E seu vaqueiro é bom Nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais Vaqueirada é muito bom E seu vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro Seu vaqueiro é bom demais E vaqueirada é muito bom A gente dança assim no forró Isso foi lá o ano passado no pé de serra E hoje aqui na sua casa Ata forrosão, menino Samaro Radeões A pegada do rei é assim Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaqueirada é muito bom e ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaqueirada é muito bom e ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Vaqueirada é muito bom e ser vaqueiro é muito mais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Nasci pra ser vaqueiro, ser vaqueiro é bom demais Essa família é com a senhora Eita, forrosão Olha a pegada, olha o swing do rei Show Seu melhor forró pode ser, menino Samaro Radeões Rapaz, foi só pra esquentar os nervos Meu amigo Alex Sandro, não sabia que você era assim não Muito animado Muito... Ô cababu rapaz Meu amigo A gente fica muito feliz aqui com a produção Rapaziada muito boa aqui Pessoal da câmara aqui Pessoal tudo excelente, tudo em cima do ato Obrigado meu irmão Meu amigo velho João Moura, obrigado pelo carinho meu irmão Isso é um prazer de estar junto aqui com vocês Fazendo essa maravilhosa live Fabinho Fabinho A gente sempre toca a música dos lados e olha assim Olha Fabinho Um da menor aí pra mim aí meu irmão Vai, vai A gente gosta de beber De jabarigar Ô bagaceira da bexiga, menino De jabarigar Olha a swing da bexiga Lá botando pra torar Olha o balanço do rei Eu vou beber Eu vou raparigar Olha a bagaceira chegando, menino Eu vou beber Eu vou raparigar O rodinho eu vou botando pra torar Eu vou beber Raparigar A bagaceira chegando As meninas vão gostar Eu vou beber Isso aí em casa Pode se dançar Dança, dança, dança moreninha Isso aí a dança Da galeguinha Dança, dança, dança moreninha Meu amigo Alexandre Júnior Dança, 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 dança moreninha Isso aí a dança Da galeguinha Eu disse dança, dança, dança moreninha Todo mundo aqui dançando Puxa, Fabinho, puxa, Fabinho Ô Rosão Rapaziada que tá em casa agora esperando os vadiões Vai, Rochinha Vai, vai, vai Olha a pegada, olha o suíco, olha o balanço do rei Rapaz, bom demais Isso lá não é da rua Dançava até papai, menino Vamos votar Vamos votar Eita, meu vaqueirama que tá em casa agora, meu irmão Alô, meu vaqueiro Jorró, meu irmão Jorró, vaqueirão Eu sou um vaqueiro Eu sou o pinhão e quero ela Eu sou o vaqueiro Quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro Eu sou o mais amado do sertão Eu sou o meu coração Eu peguei e dei a ela Carrega ela na garupa Quando elas vão mostrar pro mundo Eu sou o nosso pai Sou o meu coração Mas sou o vaqueiro E quero ela Sou o vaqueiro Quero estar do lado dela Eu sou o vaqueiro Sou o pinhão E quero ela Eu sou o vaqueiro Quero estar do lado dela Mas sou o vaqueiro E quero ela Sou o vaqueiro Quero estar do lado dela Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero ela 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 Se tu me der o teu, se tu me der o teu Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero ela Eu sou vaqueiro, sou pinhão e quero ela Olha a pegada, olha o swing, olha a pegada do rei Olha o garanço do rei Vamos dançar, vamos dançar Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Mas que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Mas que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão O meu roçado trabalhava todo dia Lá no meu ranchinha tudo eu não sabia Mas se dançava toda quarta, quinta-feira Safona não parava e Dona e J a noite inteira O J é bom pra se dançar E as meninas vai dançando sem parar O faça ali, o outro lá Enquanto o foco tá tocando, tá remendo Vai tocando, vou dizendo, rebolando sem parar Eita, forrozinha! Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Mas que saudade eu tenho Deixa eu voltar pro meu sertão Lá no meu pé de serra Deixei ficar meu coração Mas que saudade eu tenho Eu vou voltar pro meu sertão O meu roçado trabalhava todo dia Lá no meu ranchinha tudo eu não sabia Mas se dançava toda quarta, quinta-feira Safona não parava e Dona e J a noite inteira O J é bom pra se dançar E as meninas vai dançando sem parar Um passo lá, o outro lá Enquanto o foco tá tocando, tá remendo Vou tocando, eu vou dizendo Vou tocando sem parar Eita, forrozinha! Você vai da forró pra dizer, menino Olha o balançado da mercadoria Tchou, tchou A gente aqui, você em casa Puxa, mas eu tô com a minha Tchou, tchou Olha o balançado da mercadoria Todo o tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo o tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo o tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo o tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Enquanto o foco tá tocando, tá remendo Vou tocando, eu vou dizendo Eu sofri pra ela só E ninguém conta que eu ré pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo o tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Todo o tempo quando eu ré pra mim é pouco pra dançar com meu beijinho numa sala de reboco Radice todo o tempo, o contor vai pra mim É pouco pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Todo tempo quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebol Todo tempo quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebol Enquanto o pole tá tocando, tá rebando, eu vou tocando, eu vou dizendo, me sofrer na soca E ninguém nota que eu lhe tô empaquerando o nosso amor Oh, porra, céu! Oh, do tempo quando vai pra dançar com meu vizinho numa sala de rebol Todo tempo quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebol Todo tempo quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebol Todo tempo quando vai pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de rebol Olha o machado! Olha a pegada do rei, menino! A forração! Isso é família, guardião! Olha o balançado da mercadoria aí Dança, dança você em casa aí, menino! Oh, do tempo! Tchau, Fabinho! Meninos! Obrigado aí a galera que tá em casa aí, nos assistindo Bom demais a gente finalizar aqui a live do maior e melhor São Pedro da Paraíba Meu irmão, obrigado pelo carinho Obrigado, rapaziada toda que fizeram esse maravilhoso evento Meu amigo Alex Sandro Júnior Meu irmão Fabinho A gente tá já chegando no final, viu? Tá quase, quase, quase Mas vamos fazer mais aí uma forrasada pra rapaziada primeiro Quando a gente se despedir das rapaziadas Tá quase, 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 quase Sou o vaqueiro modestinho, derruba o boi, é meu destino Sou o rei das vaquejadas, desde o tempo de menino Porque tá em carro, ó, aquele brindeiro Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Valeu, vaqueiro! Mal é a queda do boi Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Eita, porrazão! Eita, porrazão! Sou o raqueiro! Sou o raqueiro, um montecinho Derruba a boia, meu destino Sou o rei das vaquejadas, desde o tempo de menino Não quero dar em garrote, igual dele perder o caminho Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Valeu, boi! Valeu, vaqueiro! A luta vaquejada me roubou pra ler Rapaziada, aqui, quando enxerga os ódios, fica assim! Ei! Ei! Essa é a melhor forró do pé do mundo, menino! Ei! 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 Quando o vadião enxerga assim, rapaz, até a produção perde o controlo, é? Vamo pro rosinha aí pra nós finalizar aí, meu filho, bora. Olha o balanço das meninas. Vem cá, vem cá. Olha a pegada do rei, hein, menino? Olha a morena do pequeno, quando eu danço com você, sinto o calor diferente, porque me faz viver. Ruindo saculeja na minha cabeça, e não se importa se eu disser que eu vou morrer. As minhas pernas, toquei de farrado, sei que não escapo desse seu calor. Já me disseram que você é só fogo, fogo, e entra nesse fogo, vai morrer de amor. Já me disseram que você é só fogo, fogo, e entra nesse fogo, vai morrer de amor. De fato, gosto do corromelado, suado da canela, o gogó, com o sanfoneiro todo embriagado, castiga do sol e tabatadó. Ninguém, 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 ninguém tem dó, porque? Não faz o coração, sem dor. Já me disseram que você é só fogo, fogo, quem entra nesse fogo, vai morrer de amor. Já me disseram que você é só fogo, fogo, fogo e morrer de amor. Eita, porra, sabe? Olha o balanço da mercadoria, menino! Oé, oé! Olha a morena do pé quente, eu não danço com você Sinto calor diferente, que me faz gemer E o saco lixo é na minha cabeça E não se possa dizer que vou morrer As minhas pernas, tô com ele forrado Sei que não escapo desse seu calor Ai me disseram que você é só fogo E entra nesse fogo, vai morrer de amor Ai me disseram que você é só fogo Ai meu amigo Rael E entra nesse fogo, vai morrer de amor Levado, gosto do forró melado Suado, da canela, o gogó O zamponeiro todo em meia gás Tocando, somenta, não tá dó Ninguém, ninguém de mim, ninguém tem dó Porque não faz o coração sem dor Ai me disseram que você é só fogo E quem entra nesse fogo, vai morrer de amor Eu me disseram que você é só fogo E quem entra nesse fogo, vai morrer de amor Olha a pegada do rei Essa é a pegada do rei X ia por aqui, para aí Olha a pegada do seu Vai rolar, a perda do sul Lua 되어lins, vai lá, pra aí Tchau Essa é amilha guardiã Esse forro a mulher não briga pra te via Tem um pato, tem ruído, tem essa fichia Toda a vontade de se agarrar com alegria Toda a liberdade mexendo que não lhe via Não liga em mim, ah, desse momento O pensamento vai de casa todo dia Olha o balanço, olha a pega Homem casado pra entrar nesse forro tem E gente paletó, trazer sua marinha Dançar com tudo o respeito, só ler e companhia Se não precisa direito, a gente chama a polícia E pra mexer na cabeça e lamento No casamento vai de casa todo dia Forrozinho! Serva a vida, guardiã, pegada aqui para ali Show! A senhorita que já tá no caritó Venha logo pro forro, acaba com essa mania Que ri e se lamentando, será isso que queria Falando, sarro, mano, cavaleiro e companhia Vou ligar pra mexer na cabeça e lamento O casamento vai de casa todo dia O casamento vai de casa todo dia O casamento vai de casa todo dia Eita, essa é a família, guardiã, menino Foi bom demais estar com vocês aí Obrigado, você de casa E tá nos assistindo Obrigado pelo carinho Obrigado pela... Esperar, pelo prazer de poder estar conosco Aqui, nessa live maravilhosa Fabinho, pra gente terminar A gente vai fazer assim O almoço é assim do sábio A minha vida já virou uma novela Eu chego em casa, não tem jeito de se abar Minha mulher parece que ficou doida Vai, vai de dó, dó, dó Olha a pegada, olha o swing do reino Chau, galera Você de casa aí, meu irmão Foi prazer estar com você, meu irmão Alô, meu parceiro e índio Ei, alô, Lê Alô, Ludinho, alô, Liliane Rapaziada da Maraldo A minha vida já virou uma novela Eu chego em casa, não tem jeito de se abar Minha mulher parece que ficou doida Vai, 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 vai Olhando pra mulher do bar, eu vou beber cachaça, eu vou me embriagar Só quero é tomar um olhando pra mulher do bar Eu vou beber cachaça ou vou me embriagar Só quero é tomar um olhando pra mulher do bar Eu vou beber cachaça ou vou me embriagar Só quero é tomar um olhando pra mulher do bar Olha a pegada, olha o swing do rei Eu tô sem casa aí, menino Eita, porra, senhora Olha que a minha vida já virou uma novela Eu chego em casa, não tem jeito de se amar Minha mulher parece que ficou doida Vai logo dizendo, tu queres morar no bar A minha vida já virou uma novela Eu chego em casa, não tem jeito de se amar Minha mulher parece que ficou doida Vai logo dizendo, tu queres morar no bar Vou beber cachaça ou vou me embriagar Só quero é tomar um olhando pra mulher do bar Alô, queixinha, eu vou me embriagar Só quero é tomar um olhando pra mulher do bar Eu vou beber cachaça ou vou me embriagar Só quero é tomar um olhando pra mulher do bar Vou beber cachaça ou vou me embriagar Só quero é tomar um olhando pra mulher do bar Pode beber, pode beber, cara Eita, porra, senhora Eita menino Quem gosta de tomar uma mais vela em casa aí pode ser agora Vai, vai, vai São melhor forró para a Serra da Paraíba Gosto de beber, farrar com ela Gosto de tomar uma maisela Gosto de sair, curtir com ela Nunca vi coisa tão boa, ficar do lado dela Gosto de beber, farrar com ela Gosto de tomar uma maisela Gosto de sair, curtir com ela Nunca vi coisa tão boa, ficar do lado dela Sou um vaqueiro apaixonado por forró Sou um cara diferente, não gosto de brigar só Qual é o homem que não viu apaixonado por mulher e vaga encada Com bocha de forró Gosto de beber, farrar com ela Gosto de tomar uma maisela Gosto de sair, curtir com ela Nunca vi coisa tão boa, ficar do lado dela Eita, farrazão! Gosto de beber, farrazão! Gosto de beber, farrazão! Gosto de beber, farrazão! Meu irmão, obrigado, obrigado, obrigado Obrigado meu amigo Alexandre Rapaziada aí, toda a produção Obrigado meu irmão Até o ano que vem Se o nosso criador nos permite